Jéssica, vai fazer o que com o meu saco? Tô enchendo! De novo? Todo dia a mesma coisa! Larga isso e vem aqui sentado ao meu lado, vem! Eu não quero, Felipe! Eu vou encher o teu saco! Deus do livre! Tanta coisa melhor pra fazer e tu vai encher do saco! Eu tô cansado disso! Eu preciso de carinho! Ó, se tu não parar com isso eu vou... Vai fazer o que, Felipe? Eu vou embora se você não para de mexer o saco Preciso de carinho, eu preciso ser amado Já tem outro alguém querendo dar aquilo que você não quer me dar E pra viver comigo, você vai ter que mudar Como assim já tem outro alguém, Felipe? Ai! Para! Para! Vai falar ou não vai? Para! Por favor! Para! Meu saco! Para! Não! Não! Isso não! 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 Homem meu, é só meu De outras, jamais! Se eu fosse você Cuidava mais de mim Pra não me perder E não chorar tudo bem Não! Tchau! Tchau!